Vamos fazer uma surpresa pra mamãe? Então vamos ligar, vamos ligar. Mamãe, essa mensagem é pra você! Mamãe, eu quero que você Seja muito feliz Mamãe, eu quero que você Dê um sorriso pra mim Mamãe, eu quero que você Seja muito feliz Mamãe, eu quero que você Dê um sorriso pra mim Um beijinho vou te dar Um abraço apertado Um beijinho vou te dar E pra sempre vou te amar Um beijinho vou te dar Um abraço apertado Um beijinho vou te dar E pra sempre vou te amar Ela vai ficar mais feliz Ela vai ficar mais feliz ainda Se a gente obedecer E não responder, hein? Mamãe, eu quero que você Seja muito feliz Seja muito feliz Ela tá rindo sozinha, hein? Mamãe Tchau, mamãe Um beijinho vou te dar Um beijinho vou te dar Um beijinho vou te dar Um beijinho vou te dar